Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. A Chigana Misty de capítulo 8. Gente, eu estou amando esse livro. E no capítulo 8, né, irá passar muitos anos, a Misty, ela não volta mais, a mãe, a Isaura, ela viu que o que ela fez era errado. O que ela estava fazendo com a filha dela e querendo que a filha dela seja uma prostituta era errado. E aí eu pensei, né, gente, as mulheres que ficam com homens e casadas, elas são prostitutas. E aí que a gente, a gente, eu, 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 e hoje ainda existe muitas dessas mulheres, elas não imaginam que a palavra amante ela é muito mais pesada que elas acham que é, é porque elas terem algo em troca e isso aí não é somente a mulher de rua há várias mulheres, há várias exauras e aí ela pensa eu queria que a minha filha ela fosse o meu espelho e graças a Deus ela não era e hoje eu a consciência da pessoa ela acritica muito e muito gente, a nossa consciência ela é tudo, ela é o tudo na nossa vida, na nossa história e aí ela vê os filhos dela se afastar, o marido indo a procurar a Ana e a Ana vai e deu esse irmão nele que ele é um homem que gosta de hoje ele fala hostilidade e que ele sabia dos erros e da esposa e nunca fez nada que esses princípios são a contra os ciganos que na realidade ou ciganos são pessoas íntegras e que isso gente é no livro tá eu não conheço as histórias eu estou falando em relação ao livro tá então é por exemplo assim eu ou seja ver alguma coisa tudo e acha o diferente ou seja podem falar mas eu não irei me falar nada em relação a isso porque eu faço as minhas resenhas conforme o livro tá e aí eles falam né que eles são muito íntegras eles são pessoas de honra ou de habilidade extrema e aí eles se vê um homem envergonhado o arrependimento nesse capítulo 8 é o de todo mundo e aí nós iremos chegar no Francisco que ele agora está com os 30 anos lembra que ele o tinha 20 e a Mrs 15 e que se passaram 10 anos é o Tony se casou ou tem filho e ele não e aí ele vai e decide o se casar com a Joana uma mãe prima dele de 25 anos e nessa época a mulher que ela casava com 25 anos ela era uma mulher velha entendeu era uma mulher de 40 gente que ela que ela era uma mulher de 40 hoje e com 30 anos a mulher ela já era perigoso por ter filho e nisso a Joana ela foi muito difícil de engravidar o Francisco ele criou uma família enorme e a Joana ela não deu ele respeitava ela mas não a amava a Místice ela era o único amor dele mas ela ficava em sua memória ele vivia esse amor em sua memória e às vezes a nossa vida nós somos assim nós vamos viver um grande amor na nossa memória e não que ele irá é é isso é isso é isso é isso é isso é isso é a tá e conosco que nós o temos a nossa e próprias escolhas então vamos saber escolher melhor as nossas falas os nossos áudios é para que o futuro o futuro seja aquilo que a gente almeja espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje 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 eu termino a resenha dos livros e agora eu passarei a fazer resenha o de doramas então há muito mais hoje no canal Karina Padilha beijos tchau tchau ou a revoar e aí